Pessoas amados Mas não desesperados, estamos de pé Perseguidos, mas não abandonados Abatidos, mas não destruídos Estamos de pé E não caminhamos Pelo que vemos E o que nos move É o que nós queremos Nação santa Somos a igreja Vivemos por fé Estamos de pé Perseguidos, mas não abandonados Abatidos, mas não destruídos Estamos de pé E não caminhamos Pelo que vemos E o que nos move É o que nós queremos Nação santa Somos a igreja Vivemos por fé Estamos de pé A perseguição não parou A igreja O coliseu não parou A igreja Os leões não pararam A igreja do Senhor O inferno O inferno não pode prevalecer Vamos avançar Não vamos parar de crescer Ninguém pode parar A igreja do Senhor E o inferno não pode prevalecer E a perseguição não parou A igreja O coliseu não parou A igreja Os leões não pararam A igreja do Senhor E o inferno não pode prevalecer Vamos avançar Vamos avançar Não vamos parar de crescer Ninguém pode parar A igreja do Senhor E não caminhamos Pelo que vemos E o que nos move É o que nós temos Nação Santa Somos a igreja Vivemos por fé Estamos de pé A igreja E não caminhamos Pelo que vemos E o que nos move É o que nós temos Nação Santa Somos a igreja E o que nós temos Vivemos por fé E nós estamos Estamos de pé A perseguição Parou A igreja O coliseu Parou A igreja Os leões não pararam A igreja Chegou A igreja O que nós temos Tolerá Que nós corremos Os leões não pararam Eagles A igreja Os leões não pararam A igreja O que nós temos O que nós temos A perseguição não parou A perseguição não parou A perseguição não parou A igreja do Senhor Vamos, doutor! O inferno não pode permanecer Vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode parar A igreja do Senhor Vamos! A perseguição não parou A igreja O croniceu não parou A igreja O croniceu não parou A igreja do Senhor O inferno não pode permanecer O inferno não pode permanecer Vamos avançar, não vamos parar de crescer Ninguém pode permanecer A igreja do Senhor Aleluia 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 Obrigado.